Se você quiser, eu mostro Se você quiser, eu dou Pois eu quero que você seja feliz Eu dou pra você a minha barra de anis Se você quiser, eu mostro Se você quiser, eu dou Mas eu quero que você seja fiel Eu dou pra você a minha barra de mel Uma de anis, uma de mel Seu amor me leva ao céu Vamos esquecer que a vida tem gosto de fel Em gosto de fel Em gosto de fel Se você quiser, eu mostro Se você quiser, eu mostro Se você quiser, eu mostro Mas eu quero que você seja fiel Eu dou pra você a minha barra de mel Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL